É para ir? Tens uma cena verde no dente! Estou a gravar há uma hora! Mas eu não vi. Ouviste esta história? É só te surpreender. Eu vou ao site assim, não é? Exato. Como eu não faço isso? Podes fazer essa cena? É sério? Acho que podemos fazer isso no início, antes de começar. Fazer sempre planos na Inês. Ah, me mimo, muma. Por que nas tuas aulas não começas a fazer isso? Os teus ovunos? O que eu faço é a cervical, mas vou começar a fazer assim também. O meu cérebro passou. Eu sei. Estás, Mary? Bora! É agora! Ela nunca começava, estávamos aqui com as coisas. Ela dizia, vá! É agora. Vá, vou, vou.